Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou o novo sol Glareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palmo de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte e de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba Campeão do Paraná Tua camisa alve-verde Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba, campeão do povo Alegria do meu coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou o novo sol Glareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palmo de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte e de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba Campeão do Paraná Tua camisa alve-verde Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba, campeão do povo Coritiba, campeão do povo Alegria do meu coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração